Olá, aficionados leitores alimentados pela cafeína, eu sou Adrian Scarby e você está no Leia Comigo. Hoje, mergulharemos nas minhas marcações e observações sobre uma obra que é emblemática por sua intensa subjetividade e que harmoniza perfeitamente com o tema de nossa temporada atual, Como Ler. Estou falando de Ex Libris, Confissões de uma Leitora Comum, da autora premiada Anne Ferdman, então pegue aquele café fresquinho porque vamos começar. O ensaio de Anne Ferdman, Nunca Faça Isso com um Livro, é uma reflexão sobre as diversas maneiras pelas quais os leitores interagem com seus livros. Em sua análise, Ferdman identifica dois tipos de leitores, os amantes corteses e os amantes carnais. Os amantes corteses tratam seus livros como tesouros intocáveis, mantendo-os em condições impecáveis. Enquanto os amantes carnais veem o livro como um companheiro de jornada, marcando, dobrando e personalizando de acordo com o seu ritmo e experiência de leitura. O que é fascinante na narrativa de Ferdman nesse capítulo é a riqueza de histórias e anedotas que ela utiliza para ilustrar cada um desses tipos de leitor. Ela traz à tona relatos pessoais históricos, desde seu pai, que arrancava páginas de livros para aliviar a carga de suas viagens, até Thomas Jefferson, que não hesitou em alterar um exemplar valioso de Plutarco para satisfazer suas necessidades intelectuais. Através dessas histórias, Ferdman destaca que o verdadeiro amor pelo livro pode se manifestar de maneiras muito diferentes. Por exemplo, para o amante carnal, ela diz que um manchado de café ou vinho, como as páginas podem ficar dobradas, não é um sinal de sua negligência, mas um testemunho de sua jornada com aquela obra. Para eles, os pequenos defeitos acabam enriquecendo a experiência de leitura, tornando cada livro único e especial. Já os amantes corteses, com seu respeito quase reverente pelos livros, veem cada obra como uma obra de arte, que merece ser preservada em sua forma original. Eles se deleitam na estética do livro, na sensação de virar cada página, intocada e na serenidade de um livro sem marcas. De todo modo, Ferdman, ao celebrar ambos os tipos de leitores, faz uma observação crucial. O coração do livro não reside apenas em sua forma física, mas no conteúdo que ele carrega nas experiências que ele proporciona. Independentemente de como escolhemos interagir com nossos livros, é o conhecimento, a emoção e a conexão que eles nos proporcionam, que são verdadeiramente valiosos. No fim das contas, nunca faça isso com um livro, não é apenas uma reflexão sobre diferentes estilos de leitura, mas uma homenagem ao amor pela leitura em si. Seja você um amante cortês ou um amante carnal, o importante é a paixão e o compromisso que você traz para cada livro que lê. E é essa paixão, essa centelha que Annie Ferdman captura tão habilmente em seu ensaio. Em Dedicatórias, Annie Ferdman nos leva a uma viagem íntima e introspectiva, através das páginas dos livros, explorando a significativa tradição de escrever dedicatórias. Em uma era digital, onde a personalização pode ser frequentemente subestimada ou descartada, Fedman nos lembra da beleza e do poder das palavras manuscritas, sejam essas palavras uma breve nota de gratidão ou uma declaração profunda de amor. Cada dedicatória é um testemunho da jornada pessoal do leitor. O que para mim tornou esse ensaio particularmente envolvente é como Fedman decifra as camadas de significado contidas nas dedicatórias, porque essas não são apenas mensagens ocasionais, segundo ela, mas sim cápsulas temporais que retém momentos e memórias. Em um contexto mais amplo, elas são, assim, representações tangíveis das relações humanas, evocando sentimentos que vão desde o amor romântico à gratidão e à camaradagem. Dedicatórias é, assim, uma ode à tradição literária, uma celebração das relações humanas e uma chamada à apreciação das pequenas coisas que tornam a vida rica e significativa. No capítulo de Ex Libris, chamado Você está ali, Annie Fedman nos leva à fascinante interseção entre literatura e realidade. Com sua visão única e experiências pessoais, ela apresenta o método de leitura Você está ali, onde o leitor se emerge completamente na trama, lendo-a exatamente no local onde a história se desenrola. Embora possa parecer um simples capricho à primeira vista, Fedman destaca que esse método proporciona uma conexão profunda e genuína com a obra. Imagine a magia de ler sobre a Batalha do Lago Trasímeno, enquanto se caminha por seu histórico campo. Para aquele que não está se lembrando, a Batalha do Lago Trasímeno, mencionada por Fedman, ocorreu no ano de 217 a.C. e representa uma das maiores emboscadas da história militar. Aníbal, o renomado comandante cartaginês que havia cruzado os Alpes e acumulado vitórias na Itália, foi perseguido pelo cônsul romano Caio Flaminio. Usando sua habilidade estratégica, Aníbal selecionou o terreno do Lago Trasímeno para montar a sua emboscada, utilizando as colinas vizinhas para camuflar as suas tropas. Quando os romanos ingressaram no local em uma manhã enevoada, encontraram-se presos entre os cartagineses e o lago. E essa emboscada resultou na perda de aproximadamente 15 mil romanos, incluindo o Flaminio. Essa batalha, além de consolidar a fama de Aníbal como um estrategista exímio, abalou Roma e é citada como um exemplo de como o domínio do terreno e a previsão das movimentações inimigas pode influenciar o desfecho de uma guerra. O capítulo intitulado O Problema dele, dela, leva os leitores a um território ao qual muitos estão familiarizados, a complicada situação do empréstimo de livros. Anne Fedman, com perspicácia, examina a tensão subjacente que frequentemente acompanha a decisão de emprestar um livro. A princípio, emprestar um livro pode parecer um simples ato de generosidade, uma partilha da paixão pela leitura. No entanto, como Fedman destaca, esse ato é muitas vezes carregado de expectativas e potenciais mal entendidos, porque o que para um leitor pode ser um gesto casual, para outro pode ser visto como um contrato silencioso de cuidado e responsabilidades. O que acontece se o livro não é devolvido? E se, quando for devolvido, ele estiver danificado? Fedman mergulha na complexidade dessas relações interpessoais moldadas em torno dos livros. Em resumo, o problema dele e dela não é apenas um ensaio sobre livros, mas uma meditação sobre humanidade, confiança e os delicados fios que tecem nossas relações interpessoais. No capítulo Nada de Novo Sobre o Sol, Fedman nos desafia a reconsiderar a noção de originalidade. Segundo Fedman, tudo o que lemos é uma tapeçaria complexa, entrelaçada com fios de trabalhos que vieram antes. Essa visão decorre da premissa de que todos os escritores são influenciados pelas obras que leram, de modo que não há isso de pura originalidade. Fedman, assim, defende a ideia de que o verdadeiro encanto não reside necessariamente na criação do novo, mas na reinvenção do familiar. O que pode parecer uma repetição à primeira vista, na verdade, pode ser um aceno deliberado à tradição, uma reinterpretação sutil ou uma reinvenção completa. O debate sobre a originalidade é bastante intricado, mas, apesar disso, a perspectiva de Fedman realça o fato de que talvez não seja a busca pela novidade que deva ser valorizada, mas sim o compromisso com a expressão autêntica e a habilidade de olhar o conhecido com olhos renovados. Desse modo, a originalidade não seria, assim, um único critério para uma obra ser considerada valiosa, porque uma reinterpretação fresca e pespicaz de um tema que é familiar pode ser tão impactante e ressonante quanto uma ideia completamente nova. No capítulo Império dos Livros, Annie Fedman nos convida a uma trajetória através do tempo e do espaço, explorando a influência inegável dos livros na formação e identidade humana. Utilizando a Biblioteca de Alexandria como ponto central de sua argumentação, Fedman relembra seus leitores da magnitude dessa instituição icônica, porque ela não era apenas uma biblioteca, mas um farol da erudição e do entendimento humano. Daí que a perda dessa biblioteca foi, sem dúvida, um dos maiores golpes para a civilização. No entanto, mais do que um registro histórico, a discussão de Fedman sobre Alexandria serve como uma metáfora para a perda cultural e identitária que ocorre quando não valorizamos e protegemos a nossa própria cultura. No capítulo Prosa de Segunda Mão, Annie Fedman nos leva a um passeio pelas livrarias de segunda mão, onde cada livro, independentemente do seu desgaste, promete aventuras e histórias inexploradas. Fedman assim descreve com detalhes essas livrarias que chamamos de sebo. O cheiro da madeira antiga, a textura das páginas amareladas e os vestígios de mãos que passaram por suas folhas. Os livros usados assim para Fedman não são apenas objetos, eles são testemunhos de um tempo e cada marca e anotação contam a própria história do livro. Por isso que preservar livros antigos para Fedman não é uma prática que deveria ficar alegada a colecionadores, é um ato de registrar e resgatar cultura. Mas além do valor cultural e histórico, Fedman toca em uma questão prática, a acessibilidade financeira. Em uma época em que o custo dos livros novos pode ser proibitivo para muitos, as livrarias de segunda mão, os cebos, oferecem uma alternativa acessível e uma chance de apoiar negócios locais que se esforçam para sobreviver em um mercado dominado por gigantes. Concluindo o seu ensaio, ela reflete sobre o ato de dar uma segunda vida aos livros, resgatando-os do esquecimento e apresentando-os a novos leitores. Chegou o momento do sorteio de Ex Libris. Para participar é essencial estar inscrito no canal e ter feito um comentário sobre a obra resenhada no último mês e o contemplado dessa vez foi Hermínia Fernandes. Hermínia, parabéns, você receberá Ex Libris e dois marcadores exclusivos do nosso canal diretamente em sua casa. Então, entre em contato para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Boas leituras a todos e até breve.